Queremos também agradecer o apoio de O Palhão Artesanato, lembrando que está chegando agora ao final de ano, épocas de festa, ele tem mais de 3 mil itens diferentes em artesanato natural, que você pode adquirir, quer indo à loja, na rua Rua Iapoc, número 101, sempre lembrando que é novo endereço, ou através do site opalhão.com.br. Também tem lá as informações através do WhatsApp, que é o 1195265-8255-8256 e 8258. O Palhão Artesanato.